O que é isso? Fiquei com o seu troco. Toma aí. Não precisa não, pode guardar com você. Você acha que podemos continuar assim, vivendo aqui? Eu, pelo menos, não posso. Daqui a pouco vou ser convocado. Eles estão chamando todos os imigrantes primeiro. Tem um amigo, Neville, você conhece? Um mineiro. Ele quase foi para o Vietnã. Vou fazer com ele, vou me mandar para o Brasil. Por que você não vem comigo? Para a minha ilha. Lá, pelo menos, não faz tanto frio. Quero me sentir de novo suado, salgado, queimado de sol. Lá, pelo menos, não faz tanto frio. Queimado de sol. Amém. 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 Calma. 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 Sozinhos. Come. Juntos. Sozinhos. Juntos. Come. 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 Sozinhos. Kerem. Toma. O que é que eu tenho? O que foi? É que esse não é seu. Eu conheço os quadros do Farnese. E daí? Você viu os meus, viu? Esta troca. A minha. E essa. E essa. Veja. Não faz mal. Espera. Chega. Isso não tem a mínima importância para mim. Eu sei que você é capaz de pintar, eu sei. Eu só queria dizer que não precisava me mostrar. É que estava tudo misturado, entendeu? Eu não sou um pintor. Acho que nunca vou ser um pintor. Eu queria apenas se enganar. Eu tenho vergonha do que eu faço, entende? Somente isso. Porque nada do que eu faço na vida dá certo. Nada, poxa. Nada. Nada. Calma, meu amor. Calma. Eu vim para a ilha porque... Eu queria vir para trabalhar. Eu preciso trabalhar. Você vai me ajudar, não vai? Eu não posso parar mais. Eu tenho que trabalhar dia e noite. Desenhar. Sempre. Sempre. Quando eu vi tempo na América. Eu precisava viver. Viver de gorjetas. De esmolas. O que você disse? Eu disse, cara! O que você disse? O que você disse? Como se dá? Nós estamos lutando agora. Obrigada.